Salve seres humanos, aqui quem fala sou eu, o Wii, e oi pessoal, eu tô aqui pra jogar um HG no server do Diniz, tô aqui com o Diniz E aí galera, beleza? Diniz aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E eu vou mostrar pra vocês quem que é o mestre aqui, o mito do HG Galera, ó, eu já participei aqui de um vídeo do Wii no Skywars, que aí é a onda dele Aí, tipo assim, ele ganhou Mas agora vamos ver no HG, eu duvido, oi, eu duvido, oi É brincadeira, gente, sou ruim pra caramba no HG, juro, no HG eu sou ruim, meu pai amado Ui, eu já tô pegando madeira aqui, eu vou fazer nossas espadas Eu já tô fazendo espadas Pega cogumelo, nossa, tá vindo um monte de carro, eu tô sentindo, eu tô sentindo cheio de Diniz Mas cadê você, oi? Eu não sei, oi Aqui, aqui, você aqui, você aqui, o que, o que, o que, o Tô, 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 uma espada Obrigado, obrigado, oi, bora Olha, eu salvando o Diniz, caramba Ui, você tem um pouquinho de potinho? Só um pouquinho Só tenho doze Hum, manda aí pra mim Não, que manda nada Manda só na metade, manda só na metade Sai fora, ui Brincadeira, só Obrigado Ui, e se vir um cara? Volta, ui Ah, peguei, só Não, se vir um cara, a gente bebe a poção e pronto, ui Não tem essa, não Ah, eu tenho medo desses caras aí, ó, eles jogam muito Tem cara que é profissional, velho, mas eu sou mais, brincadeira Aqui, ui, tem um cara aqui, ui Nossa, tem um cara Mata ele Mata ele Matei Boa Boa Nossa, só fiquei olhando Carrega o mapa Cheio de cogumelo Uhul Vamos lá, matar os caras Vamos, vamos Nossa senhora, ele vai se sentir agora Vem cá, ui Eita, pega O que você tá fazendo aí já? Vem cá, ui O cara tá pra cá, ui Ui, deixa eu te falar Se tiver, tipo assim, mais de dois, assim, aí você já bebe a poção Aqui, ui, sai correndo Não, ui, você tem que lutar, ui É PVP É fight, é luta Aqui, o cara Não tem nada, é o mundo dos carrosos Aqui, o cara, aqui, o cara Tá debaixo da terra Pé, pé, pé Aqui, ui Tem bastante sopa Nossa, tem um Aí, ui Ele é switch, ui Ai, ele trocou de lugar, mata ele Ele é trocou de lugar Meu Deus, ui, sobe Sobe Ele fez time, mas não tô confiando muito nele, não Ele quer print, eu acho Sobe, ui Como que eu vou subir? Você não tem bloco, não? Picareta Ele tem picareta, é verdade Ui Chegou outro cara, ui Chegou outro cara Meu Deus, mata, mata São três, são três, ui São quatro Corre São quatro, ui Corre São quatro, dropei minha espada, ui Não, Diniz Ui Não morre, não Sobe Corre, só corre Tô aguentando, tô aguentando Matei Matei três Matei três, ui Boa Ui Eu vou conseguir Cheguei Cadê você? Aqui Aqui Vai Vai Preciso fazer um escape Vai, preciso pegar uma Matei Boa Nossa Nossa Ui A gente matou Se eu não me engano Eu matei três caras, velho Nossa E eu já dei um empurrãozinho Ali O cara já apoia Ah não, eu vou sair matando todos esses caras agora Eles vão sentir o meu poder Agora a gente tá com poção, cara Agora a gente tá Opi, ui Bora lá, bora lá Bora lá, meu nome, meu primeiro nome é OP O segundo é Ui Aí, eu tô vendo eles, são em dois Meu Deus, e onde você tá, velho? Você tá dando uns TP longe pra mim, velho Uou, aqui os caras aqui Ui Nossa Tô chegando, ui Nossa Ui, tô longe, ui Chega de nisso Calma, cheguei Matei um Boa, ui Matei um, boa Ai, que susto Era um moderador assistindo Boa, ui Nossa senhora, tamo jogando muito Caramba, ui A gente tá muito épico nessa partida, ui Bora, já bora, ui Ó, eu ainda tenho um minuto ainda de poção, ui Eu também, eu tenho um minuto e sete Vamos, vamos, vamos puxar Bora, bora Vamos aproveitar, vamos aproveitar Pera, eu tirei a busca do inventário Sem medir, é por causa de pra mim ter mais roupa Beleza, então Eu tô aqui Pode ficar tranquilo Olha, eu lembro um pouco ainda de como usar roupa, Diniz Acredita? Sério? Tá bom, então Aqui ele, aqui ele, ui Aqui ele, ui Hum, tá ali É a camisa do Brasil, velho Camisa do Brasil Não pediu print Então GG Bora Ai, ui Ele é Viper Mas já é Nossa senhora A gente tá levantando o mundo, ui Para com isso Não, tá muito apente aqui Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos, vai Tá apontando pro... Pera aí, eu preciso comer Calma aí Deixa eu comer Vou comer sopa mesmo Só deixa eu arrumar aqui O meu inventário E o meu negócio não é arrumar não, entendeu? Não tô nem aí Tem um arco e flecha aqui, ó Eu taquinho um arco e flecha aí, ui Bora, 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 ui Pera aí Eu só tenho que arrumar assim Eu tava brincando Meu Deus Eu já arrumei, já Ai Nossa, aparece uma moça Arrumando inventário Uma coisa Tão lerdos Vamo Vamo, 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 Diniz Vamo Vamo, vamo Diniz Vamo Aquela ação Ui A gente tem duas poções, ui Caramba, ui Falta eu te ver 20 plays Aperta a tab Falta mais ou menos Mais ou menos Ih, vou matar os dinhos Pode vir todos Brincadeira A gente é feroz Aqui, ó Dá pra cá, dinhos O cara Ah não, Ui Dá pra cá Minha bústula tá pra cá Minha bústula tá pra cá Vem, vem, vem Meu Deus do céu Nossa, as bústulas É totalmente É uma torre Torre? A China não, acho que Ah não, é torre sim Olha lá o cara E agora? Não sei, Ui Vamos passar Vamos pro outro Vem pra cá Vamos pra outro Ih, eu não gosto Essas torres aí não Os caras só ficam esperando Pra falar em cima de nós Hum, pode ser trap também, velho Tem trap de endermedio Tem trap de tudo É, esses caras que ficam ensinando trap Aí é tenso, meu Não é tenso, não Ó, esses caras aí Nossa Aí, ó Outra torre Outra torre, cara Ah, não Não, mas tem cara aqui embaixo Tem cara aqui, ó Cadê? Tá minerando? Nossa, a gente já pegou Ufa, ai, não Ai, caí Ufa, quase que eu caí Ai, caí também Ai, susto Deixa eu ver A minha bústula tava pra cá Ih, tem duas forneiras lá embaixo Fervendo Hum, Ui Aposto que ele tá lá embaixo, Ui Ele tá mesmo A bústula tá pra cá, assim, ó Aqui, ó Tem uma sopa aqui Parece que alguém já passou Ixi Tô ficando com medo Ah, vamos pular lá, Diniz Mas nem tem água Ah, ele, olha lá, ele Olha lá, ele, olha ele, Ui Deixa o bebê poção Ele tá pegando iron Deixa o bebê poção A gente fica com iron E GG, Ui Eu vou descer E você desce em seguida, velho Só que o que acontece É muito alto, Ui Não vai ter que descer de qualquer jeito Espera, eu já sei, Diniz Eu tenho um pouquinho de bloco Eu vou fazer uma escadinha aqui, ó Eu não tenho nenhum bloco Ui, do céu Faz isso comigo, não Aqui, Diniz Ó, me segue Beleza Vamos, Ui Não, aí, não Calma, calma Já dá pra fazer um pacô ali, ó Pra lá Vem Espera, espera Eu tenho uma ideia aqui, ó Vem, Ui, vem, Ui Pra cá Você só bebe uma sopa De dano Vamos, Ui Vamos, Ui Vamos, Ui Calma É hoje, é hoje Ah, ele é gladiator Gladiator é bom? Gladiator, ele puxa pra uma arena Um V1 Ah, não, ferrou Sim Ui E agora, não acaba nunca o tempo? Ui, morri Não Só você O cara tá aqui Só você e ele, Ui Eu não bebi poção Bebe poção, Ui Vai Espera O cara tá aqui Vai, Ui, vai Pegar Ai, gladiator Maldito gladiator Ui, por favor, Ui Que é essa, Ui Não dá Ai, abri o inventário Não Ai, morri Errei tudo Ui, mas a gente ficou entre os sétimos Que droga Ah, mas foi Ui, faz tempo que você não joga Até que foi mais ou menos Fui mal pra caramba Vou chorar Deixa eu falar Se ele não fosse gladiator A gente ia ganhar Porque eu e você Ia bater muito nele, velho A gente ia ganhar muito fácil dele Ah, que raiva Então, gente O vídeo foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Porque foi o primeiro HZ do meu canal Eu já joguei HZ há um tempo Mas eu tô muito encerrojado Tô muito ruim Meu Deus do céu Eu espero que vocês tenham gostado Beleza Pra mim trazer mais HZ, né Porque HZ é legal É uma coisa diferente aqui Ih, Diniz, tem alguma coisa a dizer? Ah, é isso aí, Ui É a primeira vez Então faz tempão Mas foi bem épico, galera É isso Não se esqueça de deixar o seu like E valeu, Ui Por ter chamado Então é isso aí O canal do Diniz Está na descrição Valeu Falou E fui Tchau